Depois de mudar o comportamento de mais de um bilhão de pessoas, o Facebook e o Twitter invadiram o mundo dos negócios. Agora é hora das empresas sentirem o poder de transformação e inovação que as redes sociais trazem. É importante pensar em trabalhar focado no seu público e linkando as suas promoções e as suas postagens com quem realmente se interessa e permite esse contato. Acho que a chave está aí do segredo. Mariana trabalha como social média e conta os benefícios que as redes sociais podem trazer para a imagem da empresa. Com a rede social você tem um contato mais próximo do seu público e por causa disso você tem uma receptividade maior, você consegue receber críticas, conselhos, dicas, elogios também, tem muito. E isso ajuda demais a melhorar a imagem da sua empresa. Então o pessoal tem aceitado bem. É impossível negar a explosão das redes sociais no país. Só o Facebook tem 46 milhões de usuários perdendo apenas para os Estados Unidos. Já o Twitter aparece com 33,3 milhões de cadastrados. Isso tem contribuído com a divulgação das empresas nas novas mídias. Em Divinópolis, algumas empresas já aderiram ao novo método de marketing e divulgação. É uma maneira mais rápida, mais barata para a gente também, porque a gente está numa mídia como televisão, jornal todo dia, fica um pouco caro. E essa mídia social é uma coisa que as pessoas estão o tempo inteiro conectadas, então a gente acredita que é uma maneira de estar mais perto do nosso cliente e de uma maneira mais contínua. A gente tem começado a trabalhar mais assiduamente com as redes sociais e isso é uma tendência dos internautas estarem pesquisando e não é mais só para jovem. Isso aí, essa tendência está melhorando para um nível maior de pessoas. Mívula publicitária orienta que existe o modo correto de alimentar as redes sociais dentro das firmas. Eu acho que o mais interessante da internet é deixar que o receptor, o espectador, ele procure. Então, a gente faz uma promoção, lança na rede, costuma adicionar pessoas que são chave e aí a coisa vai se difundindo, mas muito mais pelo interesse de quem vai receber do que a gente sair procurando. Mariana, dá uma dica para quem quer introduzir o uso das novas mídias no seu negócio. Uma dica que eu dou é procurar uma pessoa que é especializada nisso, porque não adianta você colocar uma pessoa ali que está cobrando barato, mas que não tem nenhum custo, não sabe nada sobre esse universo e que vai transformar a imagem da sua empresa em alguma coisa negativa. É o que está acontecendo muito, de empresa xingando cliente, respondendo mal, isso tem que ser super profissional, entendeu? O que antes era uma ameaça à produtividade, hoje é a forma de divulgação mais dinâmica que os empresários encontram de promover sua firma. Com apenas um clique, pessoas do mundo inteiro podem ter acesso à sua marca e compartilhá-la com todos os amigos. Sem dúvidas, as redes sociais vieram para somar e aumentar a qualidade do trabalho. E aí E aí E aí